Do pequeno ao grande produtor, foi lançado o Plano Safra 2024-2025. Os investimentos do governo federal superam a casa dos 400 bilhões de reais. Assunto para o repórter Bruno Pinheiro, chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. O Bruno, baseado em números, Carlos Fávaro agradou os produtores e empresários e, sobretudo, o presidente Lula. Agora, quais os planos do ministro da Agricultura para alavancar a economia desse setor tão importante para o país? Boa noite, Bruno. Bem-vindo e bom trabalho. Oi, Tiago. Ótima noite a você, a quem nos acompanha. Esse anúncio realmente era aguardado, acabou sendo adiado nas últimas semanas e, de fato, aconteceu nesta quarta-feira. Cerca de 508 bilhões de reais realmente atendendo a agricultura familiar, o pequeno produtor e também atendendo o segmento como um todo, na verdade. Uma exposição de máquinas aqui no entorno do Palácio do Planalto, uma cerimônia na parte da manhã, à tarde, também agora após o expediente, na verdade, com vários anúncios, tanto do governo federal, a equipe econômica também acompanhou este evento. O ministro da Agricultura, ministro Carlos Fávaro, voltou a falar sobre os planos do governo e relembrou que ainda não tem uma simpatia do setor completo realmente, mas que ninguém está aqui como se fosse num concurso de simpatia. Está aqui para anunciar esses investimentos e para anunciar as mudanças no segmento do agronegócio. Vamos ver a fala do ministro Carlos Fávaro. O plano SAF, que agora é de 440 bilhões de reais, pouco mais que isso, deve sim se somar os recursos da LCA, da Lei de Crédito do Agronegócio, porque tem subvenção de imposto de renda e tem direcionamento obrigatório do governo para isso. Por isso, se soma-se então mais 108 bilhões de reais. E aqui não estou fazendo isso para inchar o plano SAF, porque não precisa. Ainda durante o evento, na fala do presidente Lula, ele relembrou uma semana difícil para o governo, justamente sobre a reforma tributária e a taxação da carne chique que Lula tem chamado. E aí começou a girar isso no Congresso Nacional. Reuniões ontem à noite com diversos líderes na casa do presidente Arto Lira. Hoje também em reunião. Amanhã, uma nova reunião. E Lula voltou a falar sobre os 70 deputados que estão discutindo justamente esse imposto sobre a carne ou não. Isso incluindo a carne na cesta básica. Vamos ver. Nós temos que discutir o que vai entrar na cesta básica. O que a gente vai inventar de imposto para a cesta básica. E vocês que são produtores sabem que já tem a briga. Carne entra, carne fica, carne entra. Entra carne de primeira, entra carne de segunda. Na verdade, a gente não tem como separar essa coisa. Eu sou daqueles, Haddad, que vão ficar felizes se eu puder comprar carne sem imposto. Essa foi a fala do presidente Lula. Esse investimento, então, repito esse número, que é chamado pelo ministro Fernando Haddad e pela equipe do governo como o maior plano safra da história. Ao todo, 508,59 bilhões de reais para fomentar o agronegócio nacional. Na parte da manhã, aqui no Palácio do Planalto, vários produtores rurais também estiveram. Na agricultura familiar, aqui ao lado da rampa do Palácio do Planalto, uma exposição do que é feito ali, do que vem da produção da agricultura familiar. E Lula aproveitou para visitar também essa exposição. Nós já havíamos adiantado aqui nos últimos dias, na verdade, que era o interesse do presidente de se aproximar um pouco mais, de melhorar esse relacionamento. E aí, uma última apuração que eu fiz aqui no evento, agora à tarde, para anunciar o valor final do plano safra, alguns acabaram sentindo falta de diversos setores, que são representantes, que têm um número, uma expressão muito maior dentro do setor e que esses não estiveram no lançamento. E aí, a gente relembra que já tinha ouvido de uma fonte muito próxima do presidente Lula e do ministro Carlos Favro, que o convite seria feito, mas que não haveria insistência. Aqueles que aceitassem iriam vir, mas não haveria uma insistência. Então, o resultado foi justamente esse. Alguns acabaram não aceitando este convite. O Tiago. E, Bruno, como a gente viu aí, citado nos cursos de Lula, o ministro da Fazenda também participou da cerimônia. E ele fez questão de lembrar que vem estreitando os laços com a bancada do agro. Agora, o que ele disse sobre os encontros com esses parlamentares? Bruno. Ele relembrou que é importante, que é muito grande essa bancada da agricultura no Congresso Nacional e que tem tentado ter um diálogo, tem se reunido com representantes e que está sendo uma relação respeitosa. Vamos ver. Eu tenho recebido a FPA no gabinete inúmeras vezes, com muitas pautas importantes para o Brasil. E eu penso que isso é uma demonstração de maturidade da nossa classe empresarial, de nossos agricultores em geral, que tem feito chegar ao parlamento boas teses que vão aperfeiçoar o sistema tributário brasileiro. Com crédito, ciência e tributação justa, ninguém vai parar a agricultura do nosso país, a pecuária do nosso país. Esse é o entendimento do ministro Fernando Haddad, diminuindo o tom, porque na última semana vem aumentando a discussão entre a Comissão de Agricultura, representantes do agro lá no Congresso Nacional com o Palácio do Planalto. E o ministro Fernando Haddad está fazendo esse gesto, então, no evento muito importante, lançamento do Plano Safra, que era acompanhado com uma lupa, na verdade, para olhar sobre o seguro rural, equação de juros. E o ministro Haddad acalmando, diminuindo a temperatura nesse relacionamento com representantes do setor no Congresso Nacional. Viu, Tiago? É isso. 400 bilhões de reais, Plano Safra. O anúncio foi feito hoje. O Bruno Pinheiro acompanha. O bom trabalho, Bruno. Até mais tarde. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e o Nelson Kobayashi, aqui nos estúdios. Ô, Dora, boa noite para você. Bem-vinda. A gente já há alguns dias vinha falando sobre o Plano Safra. É algo importante para a economia, mas tem toda a simbologia política da relação do governo com esse setor da economia brasileira. Bem-vinda, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, hoje foi feito... Na verdade, hoje houve dois movimentos importantes. E o anúncio desse Plano Safra robusto, maior do que os anteriores. Isso é verdade. Claro que o setor sempre vai considerar insuficiente e tal. Mas o outro movimento foi o cancelamento daquela compra de arroz importado, que o setor do agro vinha se posicionando contra. Então, isso mostra que o... Entende? Quer dizer, não é coincidência esses dois movimentos do mesmo dia. O governo entende que não são só recursos. A questão com o agro não é só de recursos. É também de demanda. Mas também não é só de demanda. É de relacionamento, é de visão de mundo e tem a questão ideológica. E nesse campo, Tiago e Koba, o agro está por um lado e o governo está do outro totalmente oposto. Isso no campo político. Porque no campo da economia, você tem esse setor pungente que o governo reconhece isso, não é? Então, isso é o mais importante. Claro que uma relação não precisa ser super amigável, não precisa ser politicamente concordante, mas desde que ela seja civilizada, já é o bastante. Agora, que isso não dirime os atritos de forma alguma. Agora, Kobayashi, boa noite. Bem-vindo. Os números impressionam. Mais de 400 bilhões de reais. Mas é saber como isso vai chegar ao produtor. E muitas vezes o setor se divide e até critica, dizendo que é um número insuficiente. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora Kramer. Não, insuficiente não é. Esse número é, de fato, um recorde na comparação, inclusive, com os anos anteriores, mesmo considerando a correção monetária. No governo Bolsonaro, a gente teve cerca de 250 e tantos bilhões e agora tivemos 400. Ou seja, é um número bem alto. Mas é importante deixar claro que é um número à disposição, em maior parte, quase que em absoluto, para financiamento, para crédito aos agricultores, para as pessoas do agronegócio. E aí é importante deixar claro, o agro vem muito bem aí nos últimos anos todos. É natural que haja mais dinheiro dedicado ao crédito para esses empresários do agronegócio, porque, naturalmente, se eles vão bem, eles têm mais condições de honrar com esses financiamentos. Então, é quase que um ciclo. Um bom pagador tem acesso a mais dinheiro. E mais do que isso, a dinheiro mais barato, ou seja, taxa de juros mais baixas. A gente tem, nesse plano safra anunciado, juros a partir de 7%, que é um bom número para um empréstimo, para um crédito concedido ao agronegócio. Então, o fato de o agronegócio vir bem, naturalmente, gera mais dinheiro dedicado e um crédito mais barato, um juros mais barato. É claro que o governo fez a sua parte e abraçou o agronegócio em relação a isso. Só que, não sei se isso é o suficiente para aproximar o governo do agronegócio. Até porque o agro, o empresário do agronegócio que vem muito bem, teria acesso a crédito em outros bancos. Teria acesso a crédito de outras maneiras e também com juros acessíveis. Ou seja, o governo faz um grande esforço, acena positivamente o agronegócio. Tem que ver se, a partir de agora, o presidente Lula vai ser mais bem recebido, acolhido por esse setor que está diametralmente oposto no espectro político. É, agora falou dessa divisão, não é, Kobayashi? Mas, de qualquer forma, o governo precisa anunciar recursos para esse setor, é claro. Mas isso acaba fazendo com que alguém se aproxime mais do governo ou apenas faz um posicionamento até crítico ao governo, dizendo que o governo não fez mais do que obrigação? Quem quer criticar o governo vai criticar, independente do tamanho do crédito, independente do tamanho do anúncio. É claro que muitos vão gostar desse crédito barato e tal, mas eu não sei se é o suficiente, Tiago, porque, na contramão, a gente tem também apoio ao MST, que os produtores do agro não gostam. Na contramão, a gente teve aquele movimento todo de terras indígenas, do marco temporal, enfim, que os produtores também não gostam. E muitos deles confundem, porque a gente teve uma decisão no judiciário, não propriamente do governo federal. Então, assim, tem um longo caminho ainda de reaproximação do governo com esse setor que ficou muito identificado, principalmente nas últimas eleições, com o opositor do presidente Lula, o Jair Bolsonaro.